Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão iria fazer um show no interior do Maranhão, porém teve que ser cancelado pela justiça, onde o Ministério Público fez uma denúncia e falou que o dinheiro público deve ser usado para outras necessidades da população. Vale a pena ressaltar que esse evento iria chegar no valor de quase 500 mil reais, vim entender. Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Vale a pena lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Raíssa Erodada e Felipe Amorim. Felipe Amorim, como vocês sabem, ele está bastante conhecido aí com a música No Ouvidinho, que sem sombras de dúvidas é um sucesso nacional nesse exato momento. E aí ele acabou usando suas redes sociais e fazendo desabafo, onde segundo mesmo Raíssa Erodada tem uma importância gigantesca em sua carreira. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card, também vou deixar no final deste vídeo, pra você ir lá e dar uma velha conferida, porque ele está muito interessante. Como eu falei pra vocês anteriormente, o Wesley Safadão iria fazer um show no interior do Maranhão, onde iria comemorar o aniversário de uma cidade. Porém, esse evento foi cancelado pela justiça, onde o Ministério Público fez uma denúncia e falou que as pessoas da cidade estariam precisando de dinheiro para outras necessidades, e não exatamente evento desse exato momento. Esse caso vem repercutindo pra caramba, eu vou ler um pouco aqui pra vocês da matéria que saiu lá no G1, para posteriormente eu dar minha opinião sobre este caso. Mas deixe logo aqui nos comentários, vocês acham que um evento de R$ 500 mil pode afetar em outras coisas de uma cidade? Vocês acham que certas cidades hoje no interior necessitam de mais coisas como educação, ao invés de um evento no valor de R$ 500 mil? Deixe aqui embaixo comentários sua opinião antes mesmo de eu ler a matéria, que eu também vou dar minha opinião sobre esse caso, beleza? E aqui, rapaziada, eu vou ler um pouco, como eu falei pra vocês, da matéria que saiu lá no G1. E aqui fala assim, ó, Justiça suspende show de Wesley Safadão no interior do Maranhão. Verba pública deve ser usada para atender necessidades da população. A Justiça do Maranhão decidiu, na noite dessa segunda-feira, dia 11, cancelar o show do cantor Wesley Safadão e de outros artistas, que se apresentariam no aniversário de 189 anos na cidade de Vitória de Mearim, a cerca de 178 quilômetros de São Luís, no próximo dia 24 de abril. A decisão assinada pelo juiz João Paulo de Souza Oliveira, titular da comarca de Arari, atendeu um pedido do Ministério Público do Maranhão, o qual ingressou com a liminar contra a Prefeitura de Vitória do Mearim e o prefeito do município, Raimundo Nonato Everton Silva. Segundo o MP, o show seria realizado e pago pelos recursos públicos. Os gastos chegariam até R$ 500 mil. Além disso, a contratação do artista foi feita sem licitação. Após analisar o pedido de tutela provisória de urgência, a Justiça determinou que o município se obstenha de efetuar qualquer pagamento, transferência financeira relacionada à contratação do artista Wesley Safadão. e ainda seja vedada a contratação de outra atração artística dessa magnitude. A decisão, o juiz João Paulo de Souza Oliveira destacou que o valor a ser gasto no evento é incompatível com as condições orçamentárias do município, diante de escassez de recursos públicos, crise econômica pela qual todo o país e necessidades de atendimento imediato das prioridades sociais locais. Ou seja, como nós sabemos aí, ou seja, como nós sabemos aí, a nossa atual população está passando por uma crise muito grande, cara. Inclusive, as coisas no mercado estão um absurdo. E a população lá da cidade de Mandarim, se não me engano muito bem agora o nome, está passando por essas dificuldades. E pegar um valor desse tamanho de R$ 500 mil e fazer um evento, é melhor ajudar a população. E aqui, continuando de aspas, falar assim, nesse sentido em que, pese este juízo destacar a importância de investimento no setor cultural, bem como o aniversário da cidade, que geralmente vem carregada de muitas lembranças, desde a criação à evolução até os dias atuais do local. E realmente é gratificante para todos os nativos e para quem adotou o lugar como casa, relembrar as histórias de sua cidade, além de gerar riquezas, trazendo maiores receitas ao comércio e das demais atividades desenvolvidas no município. O juiz também afirmou que o valor a ser pago no evento de R$ 500 mil era apenas relacionado à banda principal, que deveria tocar 1 hora e 20 minutos. Porém, o show ainda iria gerar gastos e acessórios na montagem do palco, iluminação de som, recepção, hospedagem, abastecimento de veículos, de artista pessoal e de apoio. Desse modo, os gastos com o evento seriam o dobro do que estava sendo pago para a banda principal. E aqui eles acabaram falando mais diversas coisas, ou seja, o valor iria chegar a mais de R$ 500 mil, como eles falaram ali, hospedagem, abastecimento de veículo e tudo mais. E eu achei muito justo aí da parte da prefeitura, como eu falei, nossa população em si, em geral, está passando por uma dificuldade muito grande. Então, fazer um evento desse tamanho para comemorar um ou dois dias de evento, sendo que esses R$ 500 mil pode beneficiar diversas famílias. Mas, enfim, deixe aqui embaixo o comentário, o que vocês acharam disso aí. Vocês concordam com o Ministério Público de suspender esse show de Wesley Safadão e o evento em si chegar a mais de R$ 500 mil? Deixe aqui, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho